Galera, tem mais um vídeo aqui pra vocês que gostam de Free Fight, galera. Eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês que gostam. Gente, eu tô na minha conta. É que eu nem jogo, gente. Eu tô jogando, tô tentando subir, gente. Gente, eu vou cortar, senão vai ficar muito longo, galera. Não, não, eu vou cortar, não. Pode deixar. Fiquem com a música. Pera aí. Gente, a música saiu. Tem que vir aqui. Deixa eu colocar. Agora, fiquem com a música. Então galera, eu botei aqui. E aí, eu botei aqui. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau